Salve, salve, YouTube! Galera, por favor, use o código MAMUTILIVE e muito obrigado a você que já usa o código e assiste os vídeos aqui, ó. Beleza. Gente, ó, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês o que apareceu na loja agora, o pacotão de peças Monopoly. Monopoly é aquele jogo de tabuleiro, tá? O pacote custou 800 V-Bucks e vem 8 mochilas, tá? Mochilas, essas que são, essa aqui, ó. Cachorrinho de prata, um patinho de borracha de prata, gatinho de prata, um T-Rex de prata. Eu falei aqui pra live aqui. Pô, se eu tivesse um T-Rex desse, grande, eu botaria aqui na minha prateleira, que eu achei bem bonito esse T-Rex aqui, cara. Prateadão assim, bonitão. O pinguim também, cara, esse pinguinzinho aqui, ó, estiloso, tá? É, o carro, carro de corrida, a cartola também, bem estilosa, tá? E o navio de batalha. Esse é o pacote Monopoly. Eu quero que você escreva aí agora nos comentários do vídeo se você já jogou Monopoly, tá? Se você tem alguma noção e se você vai comprar os itens do Monopoly. Eu não vou comprar os itens do Monopoly. Por quê? Cara, porque a gente tá vivendo uma época que, sei lá, usar mochila meio que é uma parada que eu já não uso muito mochila, tá ligado? Eu falei pra galera, tem umas 4, 5 mochilas que eu acho maneiras, tipo a do Rex, a do Galaxy, aquelas asas, né, do Anjo de Pedra. Tem poucas mochilas que eu gosto. E essas mochilas, por exemplo, eu acabei de falar, né, eu achei o Rex maneiro pra ter na minha estante. Mas olha o tamanho dessa mochila, mano. Pô, cara, é um mochilão enorme, sabe qual é? É... eu... eu não curto, tá ligado? Então nesse vídeo eu não vou usar as skins do Monopoly, mas tá aqui pra quem quiser, tá? Tá na loja hoje, sexta-feira, por 800 V-Bucks, caso você tenha interesse. É... e o que eu vou fazer? Eu vou botar uma play que eu acabei de fazer na live aqui, que foi muito boa. Então recomendo você assistir a play, deixa o like no vídeo e bora que a play de hoje foi boa mesmo, mano. Bora! Quer assistir aquela live top de Fortnite? Olha aqui embaixo, ó. Vem pra Twitch, live todas as noites aqui na Twitch, começando às 9 horas da noite. Caraca, morri. Nunca morri. Tem que dar uma conferida. É 5 de dezembro? Pô, então espera, mano. Então compra no dia 6 ou dia 7, tá ligado? Não compra o passe hoje não, que você vai tá brincando com o destino aí. Pô, se eu comprar o passe no dia 5 e o próximo passe dia 5, vai que o mês que vem tem 31 dias, ou esse mês tem 30, sei lá. É... e não bate certinho, 5 pra 5? É, espera um pouquinho, tá ligado? Deixa passar um pouco. Que daí você vai pegar o passe desse mês, é, vai pegar as recompensas desse mês e o passe do próximo, né? Tem que dar uma calculada boa aí nisso aí pra não fazer cagada. Eu vou morrendo. É, vai que fica offline, sei lá, mano. Acho melhor segurar um pouquinho. Segura uns dias aí. Ué? Caraca, meu boneco saiu do... saiu do volante, mano. O boneco é maluco. É maluco, no trânsito. Um louco na estrada. Um X-Racing, quase. Caraca, meu boneco saiu do piloto. X-Racing. A vida é aquela parada, né? A vida é uma sopa e a gente só tem um garfo, né? Você é meu danadinho preferido. Brincadeira, sapato, e eu miro demais ainda. Mais grande, vou fazer igual. Você formar em direito e vai estar na área. Parabéns pelo tamanho cacau. Peraí, como é que é? Peraí, calma. Vou fazer direito? Meus pedros, peraí. É bom o teclado flex? O teclado flex é do meu outro PC ali. É bem gostoso, cara. É bem bonzinho, cara. Eu gostei. Gostei sim. O teclado flex, o mouse flex. O fone do flex que eu não tive oportunidade de testar, mano. Fala lá. O fone eu ainda não tive tempo. Porque aí eu tenho que tirar o meu, botar o outro, tá ligado? E... Tô sempre atrasado, mano. Tá ligado? Hum... Acabou meu chupa-chupa, véi. Suposto vazamento. 150 jogadores por partida. Mapa novo gigantesco. Habilidade de escalar, estamina e escudo que além de defender, podemos usar como prancha e deslizar. Não, mas é sério isso ou é fake news isso aí? Mapa com 150 pessoas? Caraca, mano. Pô, aí a partida vai levar uma hora de partida. Não, tá bom. É fake isso. Só boato? Não, com certeza é boato, tá ligado? Mas, pô, às vezes os boatos, os rumores tem um fundo de verdade, né? O cara leu a notícia do Apex. Pô, cara. Será? Parecia maneiro se tivesse um mapa assim, ó. 300 player, tá ligado? Caraca, o problema aqui, olha só. É... Ih, peraí. Raim Down, muito obrigado pelos três meses de receber. Raim Down. Abre a Bifrost aí, meu querido. Porra. Coração vermelho, vamos de mamada. Vamos de mamada, mano. Abre a Bifrost aí pra nós, mano. Tamo junto, Raim Down. É... Imagina. É um mapa com 300 cabeças. Esse é maneiro. Ia ser a zona do caralho. Só que quando você ganhar, se você sentir, porra, ou... Tipo o homem, tá ligado? A máquina. Ou o vitorioso. E ó. É blitz? Você sentiu o Cristiano Ronaldo. Agora, uma parada. É... Por que que os mapas, geralmente, só tem 100 pessoas ou menos, tá ligado? A verdade é que se você botar um mapa, um Battle Royale, com 150 pessoas... A galera do console, ou a galera que tem um computador mais fraco... É... Vai ficar na desvantagem maior ainda do que já é. Se você bota um mapa com 300 players... Essa galera vai ficar com uma desvantagem monstruosa. Porque o ping... O FPS vai cada vez menor, tá ligado? Cada vez menos FPS. Então, cada vez vai ficar mais lagado. Quanto mais pessoas no mapa, mais lag, tá ligado? Por que que você acha que não tem um Battle Royale com 4 mil players ao mesmo tempo? Pô, porque vai lagar pra caralho. Sabe qual é? Vai lagar. Então, tipo, talvez só a galera que tem um computador ali top do top consiga jogar de boa. A galera do console, que o console é um... Tem um hardware limitado, não tem como melhorar o console. Não tem como pegar seu Playstation 4 e falar... Pô, vou comprar uma placa de vídeo pra ele, tá ligado? Não tem como. Então... Eu acho que... É por isso que os caras não fazem com muita gente, assim. Pra não ficar um negócio absurdo. Pra não ficar muito lag, sabe? Pô, os caras podiam ficar paradinhos, né? Os caras podiam ficar na... Da... Da... Paradinha. Só na paradinha. Dinha, 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 dinha. Só na paradinha. Dinha, 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 dinha. O gás, bem. O gás, bem. O gás, bem. Pegou meu jump. Filha da puta, mano. Vagabundo. Ai, tá sem bala, pô. Ai, é burro, hein? Ai, fui burro. Ai, fui burro. Essa 지나pea estaca fogo até no tijulo, mano. Essa já a pergunta roubada. Tá? Pode. 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 Inclusive eu tô me matando com a minha própria snipe Não, cara, vai morrer não? É o Highlander, pô Pô, obrigado Que isso, mano Ah, Jesus Será que ele vai descobrir? Opa Não, 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 não Não, 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 não Mais um mês, muito obrigado, Belogod Muito obrigado por mais um mês de mamada aí, meu querido Que isso, cara Obrigado, obrigado, obrigado Olha o alavancudo Eu só não vou de alavancudo porque eu tô com os pais de ouro, né, mano Aí é complicado, né Porra, aí é complicado deixar o alavancudo aí pra uma espada de ouro Queria deixar uma espada de ouro, né, mano Complicado, complica Espada de ouro é muito roubada, né, mano Cara, sabia que essa sniper, apesar de eu não ter feito nada com ela ainda Essa sniper é uma coisa estupidamente roubada Porque... Na season atual, não tem sniper Ela é a única sniper Se você acertar na cabeça, tu vai matar com um tiro Ou seja Os oporrentes não esperam que você esteja como sniper Então tem muita gente que pega, faz uma construção E fica aqui assim, ó Olhando Porque no máximo o que vai acontecer É ele tomar um tiro de AR Que dá pra ele andar pra trás e não vai morrer, tá ligado? Mas você com essa sniper na mão Você tem o poder de matar o cara com um tiro só E ele não vai estar te esperando Sabe qual é? Você pega muita gente dando mole Nessa temporada atual Porque... Exatamente porque não tem Outro sniper no jogo Só tem essa, sabe? Então o cara fala Ah, bom, beleza, mano Olha lá Morreu Tá vendo? O cara fala Ah, mano, tá tranquilo, pô Ficar atirando aqui, o que o cara vai fazer? Não tem sniper pra me matar Sabe qual é? É um item que se tu pega os caras dando... Tu pega as pessoas dando mole Muito, muito Nessa temporada com essa sniper Tá ligado? Errei esse tiro Tem que falar que ela ataca fogo no... Cara, é muito forte essa arma Essa arma nessa temporada é muito forte Tá? Essa arma nessa temporada é bem roubada, mano Exatamente por isso Porque ninguém espera que você tenha ela Sabe qual é? Sabe onde comprar ela? Cara Eu acho que compra No Castelo do Coral, mano Posso estar enganado Galera do chat aí Pode me corrigir Eu acho que é no Castelo do Coral Compra ela, né? Não Com a Pit Stop Onde é que fica a Pit Stop No Distrito Pô, peraí, gente O que que é isso? Ah, tá Pô, eu derrubo isso aí, cara Nossa, se eu acerto esse tiro Imagina Ó o cara parado Dando mole É que eu não achei ângulo Pra atirar nele Vamos pro Distrito, gente O pessoal do chat Tá falando que é Distrito, tá? Eu não tenho certeza Mas é uma parada roubada, tá? Pode ter certeza Que se tu ficar de De tocaia com essa arma aqui Tu vai pegar a kill, mano Tu vai sempre encontrar alguém Dando mole Porque ninguém tá esperando Uma snipada, tá ligado? Não, 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 não Não, não, não Papo Vou pulando, vou pulando Para de andar, para de andar Ah Desgraçado Os caras ficam até Tipo assim Os caras ficam até surpresos O cara não entende nada O que é isso? O moco tá de sniper, sabe o que? É... Vitor Vitor, muito obrigado pelo seu sub Vitor S-N-T-G Por sinal, galera Se você tá vendo esse vídeo no YouTube Eu estou ao vivo agora Na Twitch, tá? Se quiser vem pra live aí E moeu Ai, mais um Estou ao vivo agora Sábado Sábado à noite É sábado? Não, sexta à noite Sexta à noite, pô Agora Às nove e pouca da noite Estou ao vivo Vem que tem Ah, o cara me enganou, velho Os movimentos É uma barata tonta Não tem como Olha o fogo, bicho Ih, morreu Ai, passei muito Meu Deus Ei, eu sou um É isso, cara Se falar que essa sniper não é forte Mentiu, pô Não tem o que fazer Nessa temporada Ela é muito forte, mano Apenas isso Apenas muito forte Por causa do efeito surpresa, entendeu? Você tá lá de boa De boa De boa De boa